Então como sempre fui muito acelerado, eu tive que gastar energia, então aí ele me colocou no futebol, eu comecei a jogar futebol desde muito novinho, fui pras escolinhas e tal, e eu lembro que, na verdade assim, eu lembro que foi na Copa de 98, cara, eu já gostava muito de futebol, só que eu não tava na escolinha ainda, não tava em nada, aí eu lembro que eu tava, um dia eu fui num hotel fazenda, que tipo assim, um monte de pessoal e tava rolando a Copa de 98, e eu lembro que eu fiquei assistindo o Zidane, cara, fazer dois gols de cabeça no Brasil, e eu olhei aqui, eu tava sentado que nem índio na cadeira, assim ó, falei, mano, eu quero ser igual esse cara aí, foi o cara que me inspirou a jogar futebol, o Zidane, aí eu olhava, eu falava, mano, que cara zica, velho, e todo mundo de cara, eu apaixonado pelo cara, olhando assim na televisão, e eu tinha uma bola de futebol que minha mãe tinha feito pra mim, a gente tinha dinheiro, né, cara, tipo, era a bola de capotão, lembra? E ela toda pintada, assim, com as coisas do Brasil, minha mãe pintou, minha mãe sempre fazia as coisas pra mim, eu vestia a roupa que minha mãe fazia, cara, fazia a roupinha de lã, assim, me dava, ia pra escola, sempre foi bem simples, e eu lembro que eu tava com essa bola, e eu saí chutando lá pra cima, bem louco, depois do, 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 da Copa, aí teve um futebolzinho na galera, assim, e meu pai ficou me observando, assim, ele via que eu tinha talento, e aí ele pegou e depois me chamou e falou assim, ó, quando a gente voltar de viagem aqui, eu vou te colocar numa escolinha. Nossa, mas foi o dia mais feliz da minha vida, eu lembro que eu falava, nossa, porque eu queria muito fazer escolinha, eu tinha 9 pra 10 anos, e aí, eu fui, ele me levou numa escolinha de futebol do Paraná Clube, e nessa, nessa, nessa época, tipo, a categoria de base começava, se não me engano, com 11 ou 12 anos, e eu já tinha 9 pra 10, então não tinha minha categoria, só que eu comecei a jogar com os meninos lá, e eu me destaquei demais, e eu já fui pra categoria de base, no primeiro treino que eu fiz, os caras já me levaram pra categoria de base do Paraná Clube, na categoria de cima. Caramba! Juliano, do Corinthians, sabe? Jogou comigo lá, Marlos, que é do Shakhtar Donetsk, que, tipo, joguei com tudo, eu tenho muito amigo jogador, mano, muito amigo zica, assim, que treinamos juntos. E aí, eu lembro que eu comecei ali no futebol, aí, com 13 anos, já fui morar em outra cidade, fui pra um, pra Adapta de Capimorão, morava no centro de treinamento lá. E eu estudo, João? Aí, eu sempre estudei, sempre estudei, porque, assim, quando eu comecei a jogar, eu treinava só de tarde, então eu estudava de manhã, eu ia pro treino à tarde, e à noite eu tinha, digamos assim, livre. Isso foi nos primeiros anos, assim, aí os torneios eram sempre final de semana, e nessa época a gente não treinava todos os dias ainda, era um dia sim, dia não, ou três vezes na semana, a gente treinava. Quando eu subi de categoria, já que eu fui pra infantil, ali já treinava todo dia, só que aí eu tive que mudar o horário de treino, de estudo, eu estudava à noite, porque tinha, eu entrei no Atlético Paranaense, eu entrei na Adapta, aí era, quando eu mudei pra outra cidade, eu tinha que estudar na outra cidade, era um pouco complicado essa questão, mas nunca deixei de estudar, terminei meus estudos certinho, e aí eu lembro que eu treinava de manhã e de tarde, e teve uma época quando eu terminei o colégio, eu treinava de manhã e de tarde e de noite. Eu treinava futsal ainda à noite, eu jogava futsal num outro clube, que era parceiro com o clube que eu jogava. Então eu sempre fui viciado em futebol, mano, tanto que, tipo assim, eu era tão imerso nisso, em futebol, que eu falava assim, cara, eu não tinha tempo pra nada. E eu, cara, eu gostava tanto de futebol, cara, que, tipo, eu falava assim, eu não preciso nem ganhar dinheiro pra isso, só jogar. Minha alegria é jogar. Eu não pensava em mulher, mano, eu não pensava em menina, tipo, a molecada, tudo, tipo, ah, namoradinha, cara, que você dá um pescoço, né, dá uma olhadinha, mas eu não era um cara que eu, tipo, eu queria, pegar as meninas, sair pra rolê, eu só queria jogar bola, mano, essa era a minha pira. E eu lembro que meu pai falava assim pra mim, ele falou, ó, você quer ser jogador? Você não pode, mulher, droga, bebida, você tem que passar longe disso, senão você não vai ser jogador. Ele meio que me dava essa... Mostrava o caminho, né, ó. Esse caminho aqui é ruim. Que atrapalha. Aí, tipo, beleza, mano. Aí, quando eu tinha uns 17 pra 18 ali, eu comecei a namorar uma menina, eles não aprovaram muito no começo, né, não acharam legal. E, realmente, eu entendi, porque me desvirtuou um pouco. Tipo, porque daí eu dividi a minha paixão, entende? A minha paixão era pelo futebol, muito. Quando eu comecei, me apaixonei por uma pessoa, a minha paixão dividiu. Tipo, assim, você não queria dar um miguel pra você treinar, eu evitava, assim, com clubes que não fossem na minha cidade, pra não ficar longe. Aí eu comecei a perder oportunidades, muitas oportunidades. Aí fui perdendo oportunidade aqui, ali, aqui e ali. E na época que você tem que estourar, cara, e eu tava bem, cara. Tava bem, tipo, tava no clube, no Atlético Paranaense, joguei em vários... Tava muito, mesmo? Tava bem, mano. Tava bem, mesmo. Sempre fui titular. Tem um jogador pica aí hoje em dia, que era uma reserva na época. É... E eu joguei... Eu era lateral esquerdo, mano. E é uma posição difícil, pouco tem, pouco lateral esquerdo. Eu acho que é uma das posições que menos tem atleta. É canhoto? É canhoto. E aí eu lembro que eu comecei a... Aí eu lembro que eu comecei a ficar meio assim, parece que perdeu o tesão pelo futebol, assim, sabe? Perdei aquela... E aí terminei o meu relacionamento, fiquei mal pra caramba. Aí, tipo, aquilo me atrapalhou. Aí eu não conseguia mais render, não comia direito. Aí machuquei. Tudo em cima, assim. Aí lesionei, fiquei uns seis, sete meses parado. Mas já me tinha profissionalizado. Aí me profissionalizei. Aí fui jogar... Daí eu... Eu lembro que eu... Quando eu parei de jogar futebol, eu tava jogando no... Serrano de Prudentópolis, mano. Na série B do Paranaense, do Estadual. E aí um dia eu tava lá no estádio, assim, cara. De noite eu saí, sentei, assim, cara. Eu fiquei... Eu não me via mais naquele esporte, cara. Eu não sei. Eu falava, cara, do nada. Eu tinha 20, 21 anos. Mas será também... Eu já ouvi várias histórias de pessoas que jogavam muito. Será que o tempo... Não é muito tempo ali tentando, sonhando, correndo e não vai? Eu acho que foi isso. Isso não. Eu acho que foi isso. Porque, assim, eu sempre joguei em clube grande. Eu sempre joguei em clube... Tipo, eu joguei em clube bom. Aí teve umas épocas que eu passei nos clubes menores. Mas, tipo assim, eu sabia o que que era... Eu sabia pra onde eu tinha que ir. E eu não tinha... Eu tava sem empresário na época. Eu não tinha mais o último empresário. Eu não renovei. Eu não tinha... Eu não tinha ninguém por mim. Cara, se você não tem empresário no futebol, mano. Você não vai, mano. E eu sabia que, tipo... Aí a minha esperança era o quê? A gente subiu pra Série A do Estadual. Eu falei assim, mano... Vai passar mais na televisão. Vou ser mais visto. Por caso, algum clube grande vai me ver de novo. E eu vou conseguir voltar. Tipo, né? E as coisas vão acontecer. Só que, cara, não foi o que aconteceu. Nosso time, tipo, rachou. Um monte de gente foi contratado. Saiu. E o time ficou ruim. Não ficou o mesmo grupo que era forte que a gente tinha ali. E eu, porra, olhava assim. Sabe, irmão? Debaixo do alojamento, com 16 cabeças, com 20 e poucos anos. Ganhando pouco pra caramba. Eu falei, mano... Eu tava capida de que eu precisava, tipo assim, dar um jeito na minha vida, cara. Falei, eu vou ter que voltar a estudar. Vou estudar. Vou, sei lá, fazer uma coisa que eu... Sei lá, mano. Eu tava, tipo... Eu tava numa indecisão. Se eu tivesse forçado um pouco mais... Se eu tivesse... É que a gente evolui muito depois. Depois de um tempo. A minha cabeça não era assim naquela época. E por isso que eu sempre digo pra todo mundo. Se você quer uma... Crescer, mano. Ouça pessoas mais velhas. Principalmente pai e mãe. Porque, velho, você não vai fazer merda. Se você não... Ouve, cara. Toda vez que eu não ouvi meu velho... Eu tava comprando um carro agora, mano. Eu tava negociando um carro. Eu mostrei pro meu pai. Ele... Ele... Oh, filho e tal. Eu falei, não vou comprar. Só porque eu vi que meu pai não... Mas eu queria pra caramba o carro, tá ligado? Você ia gastar um dinheiro que... Não, não. Eu sei que ia dar bosta. É. O que o velho falou... Tudo que ele falou e eu fiz e deu bosta. É. Então, tipo assim, eu falei, mano... De bom que você ouve. É. Eu falei assim, não. Vou... Não vou comprar. Então, tipo assim... Aquilo... Aquilo tudo assim foi me dando um... Uma situação ruim, cara. De estar ali. Eu não me via mais jogando. Se eu tivesse forçado um pouco mais... Pode ser que eu tivesse, tipo, acontecido. Dado certo em algum momento. Porque eu era muito novo. Eu parei com 19 pra 20 anos. Então, tipo assim... Eu tava de acabar de profissionalizar. Então, eu... E aí eu fiquei... Ficava nessa indecisão. Porque eu pensava, cara, eu não tinha grana. Não era um cara, tipo, de grana. Família rica, nem nada. Vou ficar fazendo o quê, mano? Vou trabalhar, mano. Vou fazer alguma coisa. Vou trampar. Pensava assim, eu preciso trabalhar. Vou ganhar dinheiro. Tô ganhando... Mano, esse salário é absurdo, assim, de clube de segunda divisão. Você não ganha nada. Você não ganha nada pra viver. Aí eu falei... Liguei pro meu pai e falei assim, ó, pai. Eu acho que eu vou... Ah, não tô afim. Ah, filho. Sabe. Falei assim. E você... E aí, beleza. Aí voltei. Aí fui fazer faculdade de educação física. Aí ganhei uma bolsa de estudos na faculdade pra jogar. Então, ainda o futebol se manteve na minha vida um tempo. Olha, você não pagava facu. Pagava faculdade. Eu pagava, mas era bem pouquinho. Tipo, era uns 20% da faculdade. E aí, eu jogava pela faculdade. Joguei universitário. E todo ano eu jogava artilheiro. Todo ano. Então, a gente jogou. Eu joguei muito tempo no futebol universitário. E aí... Até pensei uma época em tentar a bolsa pra fora. Pra ficar nos... E nos precisos de jogar, estudar. Mas aí, nisso, eu já tava meio... Eu já tava meio que querendo entrar pro fisiculturismo. Não é querendo entrar. Eu sempre acompanhei, na verdade. Desde os meus 15, 14, 15 anos, eu já acompanhava. Eu tinha um amigo meu. Muito amigo meu, o Johnny. Que, infelizmente, já faleceu. Era irmão do Paulo Veloso. Era irmão do Paulo Veloso. Que é o cara que fundou... Levou o fisiculturismo pro Paraná, assim. Que era o presidente da Naba, na época. E aí, ele era... Eu era muito amigo do irmão dele. Que veio a falecer em 2010. Assassinado. Foi bem triste. E eu fiquei mais próximo dele ainda. Quando o irmão dele faleceu. Então, ele me levava pras competições. A gente ia... Eu ia arrumar banner. Arrumar cadeira. Vi sardinha competir. Vi palestrinho. Eu já acompanhava. Marilandre Ponchet. Toda essa galera, assim, nos campeonatos. Isso lá pro 2006, 2007, 2005. Por muito tempo atrás. Falando no Ponchet, eu vou trazer ele aqui, hein. Não, Ponchet é zica. Esse tem história, hein. Ponchet é zica demais. Ponchet é pai, tem muita história. O filho já também. Tem uma carreira brilhante. Sim, Ponchet, pra você ter uma noção. Eu tava um dia numa competição. E o Ponchet tava parado, assim. Eu era moleque. E aí, eu tava com o Johnny. Esse amigo meu não era vivo. E o Ponchet tava parado, assim, segurando uma coquiteleira. Mano, a coquiteleira tinha um negócio que parecia uma lavagem, mano. De cachorro. Sei lá. Uma comida feia, assim, mano. Era... Aí eu não entendi nem o que era aquilo. Ele só tomando aquilo, né. Me dando uma... Aí eu cheguei pro Johnny e falei, que esse cara tá tomando ali? Daí o Ponchet falou assim, ah, isso aqui é frango e arroz. Água, frango e arroz. Mateu. Uma coquiteleira na cheia e tava tomando. Aí eu falei assim, mano, você tem que ficar... Pra ficar forte, tem que fazer isso aí. Eu tô de boa. Eu falei assim. Tô de boa. Então, desde essa época, eu já acompanhava.